Olá meus amados, hoje é dia 16 de março e estamos aqui juntos, unidos neste projeto mais uma vez o Diário Espiritual da Fé com Santa Catarina de Sena, acompanhando o livro o diálogo com os conselhos espirituais que Deus tem transmitido para esta santa. E hoje nós continuamos com um tópico que se chama Deus Pai explica como atingir a perfeição. Então você fica pensando, nossa que bonito tudo isso, mas como é que eu chego lá? Deus agora vai explicar para nós. A união estática. Afirmei que os perfeitíssimos jamais perdem o consolo da minha presença. Afasto-me deles, porém, num outro sentido, dado que a alma, ainda unida ao corpo, não consegue suportar continuamente a união comigo. Afasto-me dos perfeitíssimos quanto a tal união, embora permaneça neles pela graça e pelas consolações do Espírito. Impulsionado por grandes desejos de amar, o perfeitíssimo pratica as virtudes e caminha celere na mensagem de Cristo crucificado. Elevando-se espiritualmente, atinge na caminhada da ponte aquela porta que é Jesus. Inebria-se no sangue, arde no fogo da caridade, experimenta a minha própria divindade. Nesse oceano de paz, realiza a união. Já não faz nenhum movimento fora de mim. Morando entre mortais, goza da felicidade dos bem-aventurados. No corpo, adquire a leveza dos espíritos angélicos. Frequentemente, o corpo se eleva do chão, pela força da união, torna-se leve. Seu peso natural permanece, mas a união da alma comigo fica mais profunda do que com o próprio corpo. Dessa forma, a força do espírito humano, unido a mim, eleva o corpo do chão. Fica imóvel, inteiramente arrebatado no anseio da alma. Algumas vezes chega-se a tal ponto, conforme algumas pessoas o disseram, que o corpo morreria se não lhes fossem dadas forças para sobreviver. Afirmo-te mesmo que o fato de a pessoa não morrer em tal união é um milagre maior do que ressuscitar um morto. Então Deus está falando que quando a pessoa se une de verdade mesmo, nessa união perfeitíssima com ele, que atinge o terceiro e o quarto graus de união, que encontrou sentido na sua vida, no sofrimento de Cristo, que é unido de tal maneira a Cristo que deseja ardentemente estar com ele, a alma sai do corpo de uma forma tão intensa, ela se une a Deus de uma forma tão intensa que o próprio corpo levita. E nós temos relatos de santos, eu não lembro vários, mas uma que eu lembro é Santa Teresa d'Ávila. Ela estava em oração e ela ficava em êxtase tão grande que as pessoas quando encontravam com ela, ela estava sobrevoando do chão, ela estava elevada. Olha o nível da união dessa santa com Deus, né? E veja, Santa Teresa, ela ficou por 25 anos num deserto, rezava na aridez, não tinha vontade de rezar. Foi depois desse período que ela se encontra com Deus e que ela se une muito, muito, muito com ele mesmo, a ponto de levitar na oração. Então veja que talvez você pense assim, mas eu não cheguei nesse estágio e pra mim talvez seja muito distante isso. Não é. Porque pra ela também era distante. Mas ela atingiu essa perfeição. Basta ter o desejo. É Deus que faz esse trabalho em nós, não é a gente? Não é você que vai falar assim, não, agora eu vou me unir com Deus e agora eu estou unido. Não. Você tem apenas que entregar o desejo a Ele. O desejo de dizer, eu quero, Senhor, eu quero, quero, do fundo do meu coração, eu quero. Eu quero essa união contigo. Eu quero abrir mão dos meus caprichos, do meu eu, dos meus anseios. Eu quero entregar tudo em vós. Eu quero me lançar na sua fogueira de amor. Eu quero ficar incandescente. Eu quero que a minha brasa se incendeie do teu amor. E aí você diz isso pra Deus no seu desejo íntimo e Ele vai fazer o trabalho. É Ele dizendo isso aqui. Eu me aproximo da alma. Eu estou com ela. Eu entrego o meu amor pra ela. Então veja que não depende só de nós. Um pouco depende de nós, né? Mas se você tem o desejo no teu coração, creia firmemente. Aguente firme. Vá com paciência. Deus vai fazer essa obra acontecer em você. E quando você menos perceber, você já está como Santa Teresa, levitando, né? Em oração, em êxtase, em união com Deus. Mas tenha paciência, tenha perseverança, como própria Santa Catarina disse aqui. É perseverança na oração. É uma caminhada dia a dia. Nós encerramos com o Pai nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.